Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está me assistindo galera Com vocês mais uma vez Rafael Andrade, vai deixando aquele seu super like, se inscreva no canal, ative o sininho Compartilhe o vídeo para os seus amigos se informarem mais Vamos lá galera Como você escolhe um bom vendedor através do mercado livre Como você evita problemas utilizando o mercado pago Vamos lá então Mercado livre, como você escolhe um bom vendedor Primeiro, você vai escolher o produto, você vai ver o preço do produto Logicamente você já vai opar esse produto Ainda não é Você vai dar uma olhadinha lá na qualificação do vendedor Em um próximo vídeo vou estar fazendo acesso aqui através do mercado livre Vou estar mostrando pra vocês como vocês escolhem um bom vendedor É... Mostrando assim através da internet mesmo assim Mostrando lá, acessando meu computador Mas vamos falar aqui basicamente como você faz isso Você vai lá no vendedor, você viu ali o produto que você está querendo Você vai na parte lá onde está mostrando o status dele lá tal Ver mais produtos, ver mais sobre o vendedor tal E vai ter a qualificação dele lá Vai estar o pessoal falando se é bom, se é ruim E vai estar falando sobre o vendedor Vai estar a qualificação dele lá Ok É um passo pra você descobrir se o vendedor é bom É... Nessa primeira página mesmo do produto Mais embaixo atualmente no mercado livre Tem as opções Tem o pessoal falando lá Dando review sobre aquele produto Nem sobre o vendedor É sobre aquele produto Ah, o produto é bom Produto excelente Produto me serviu Produto preço benefício Quis quilo outro Ou então vai ter gente também que vai estar falando Produto não presta Não isso Vai ter gente falando bem ou mal E vai ter a nota final de avaliação Vai ser ou 5 ou 4.8 Ou alguma coisa assim Até aí tudo bem Agora É... Tem coisa que você também tem que fazer Isso aí não adianta só você olhar Isso aí é a parte onde você vai comunicar com o vendedor Você vai ter que comunicar com o seu vendedor Com o vendedor que você escolher ali pra você estar comprando Porque através da comunicação Você descobre se ele é um bom vendedor Quanto mais rápido o seu vendedor responder Mais rápido ele vai acabar enviando o produto pra você A menos lógico que ele siga um padrão de envios Tem gente que segue um padrão de envios Que pode ser de 24 horas No caso você comprou o produto Foi confirmado sua compra Ele vai te enviar dentro de 24 horas Tem outros que vai enviar dentro de 48 Tem outros que vai enviar dentro de 72 horas Outros dentro de 36 e por aí vai Isso vai depender de cada vendedor Muitos deles descrevem no anúncio Leia o anúncio também Leia todo o anúncio, toda a descrição Ok Mas aí no campo de perguntas Você vai fazer perguntas separadas Você nunca faça um monte de perguntas No mesmo comentário No caso de perguntas é um comentário Como se fosse um campo de comentário Só que você vai estar perguntando Como exemplo Você não vai colocar lá Você envia em qual prazo Assim que foi confirmado o pagamento Você emite nota fiscal eletrônica Você dá garantia de quantos anos Não Você coloca isso de uma vez só Ele vai responder o que ele quer Vai fazer o marketing da empresa dele A propaganda da empresa dele E você vai ficar sem a resposta que você quer Você vai fazer uma pergunta por cada linha Você vai chegar lá A primeira pergunta A garantia de quanto tempo Aí você envia A segunda pergunta Emite nota fiscal eletrônica Envia Enviou, beleza Qual o seu tempo de postagem Após a confirmação do pagamento Fez a pergunta Enviou Ok Te respondeu rápido Show de bola Você gostou das condições Show de bola Tá apto pra você comprar através dele Vender livre Você viu a qualificação Aquela coisa toda E por mais Que ali a qualificação dele Talvez não esteja boa Igual Eu sou um vendeiro Eu já vendo bastante Pelo mercado livre Atualmente eu parei um pouco Com as vendas Parei um bom tempo Na verdade Estou voltando agora E a minha qualificação do mercado livre Ela caiu Porque houve algumas alterações No mercado livre Com isso a minha qualificação Foi lá embaixo Tá lá embaixo Qualificação tá muito próxima Do vermelho Tá meio vermelhinha na verdade Só que eu normalmente Quando eu vendo Eu vou lá O mais breve possível Estou enviando para o comprador Normalmente ali Só se eu não tiver oportunidade Mas se eu tiver oportunidade O cara me comprou Segunda-feira Não é feriado Não é nada disso Na cidade Me comprou segunda-feira O pagamento Tá lá Oito horas da manhã Eu identifiquei aquele pagamento ali Às oito e meia Nove horas Eu tô indo lá postar Dez horas da manhã Eu tô indo lá postar Para mais rápido O produto chegar para o cliente Quanto mais rápido chega Melhor O dinheiro é liberado para mim Não quero que fique garrado Quero nada garrado Num produto garrado comigo Demorando o produto ir Ainda mais demorando Para me receber Isso é um fato O vendedor que se preze Normalmente é assim Mas então Vocês viram essas opções Tudo certinho Tudo beleza O vendedor tá lá Com qualificação ruim Porém Tem um bom envio Te responde rápido Você vai dar uma oportunidade Para ele Digamos que seja isso No meu caso Aqui na qualificação Como eu falei Ficou ruim Devido a esses problemas Aí de não vender E o mercado livre Ter modificado A forma de Da qualificação ali Se ele tivesse modificado Isso eu tava com verdão Verdão lá em cima Verdão máximo Mas infelizmente Fazer o que? Bom galera Se você der oportunidade Para um vendedor Igual como eu tô explicando A minha situação aqui Para vocês O que é que vai acontecer? Vai acontecer O cara vai postar Para você Vai vindo direitinho Se isso não acontecer Você vai marcar Com o cara O cara falou com você Dentro de 72 horas Estou postando no correio Ele postou? Beleza Se dentro de 72 horas Ele não postou no correio Você espera mais Umas 28 a 48 horas Se ele não postar Para você Aí você vai entrar Vai abrir uma reclamação Que ele não enviou ainda Você vai abrir uma reclamação Que ele não enviou ainda E ele vai ter que responder Ele responde E você tem que ficar atento Porque de 3 em 3 dias Você tá tendo resposta Para você Máximo é isso Mercado Pago Marca uma data Lá Você tem que sempre Estar atento Ele todo dia Você tá olhando Aí você olha E você responde Porque se você Ficar sem responder E ele for de mau caráter Ele vai responder No último dia Aí vai ficar esperando Você responder Se você não responder Mercado Pago Entende que já foi solucionado Se ele entende Que já foi solucionado O dinheiro Já vai acabar Aquela reclamação ali E vai Vai como se tivesse continuado Se você esquecer disso Vai passar os dias lá E acaba que o Mercado Pago Vai liberar o dinheiro Para o vendedor Aí você tem que abrir Uma outra reclamação Mas também é tranquilo Aí você abre outra reclamação E fica atento E não deixa acontecer isso De novo Do Mercado Pago Mesmo encerrar Aquela reclamação É Feito isso Ok E formas de você pagar Para ser mais rápido Um meio de pagamento Identificação do pagamento Você vai pagar Através do cartão de crédito Mercado Pago Ainda não aceita Cartão de débito Vou fazer um contato Com eles Vou solicitar E vou conversar Com eles Sugerir essa opção Porque é uma opção Muito válida Ainda mais Mercado Livre Que tá crescendo muito Vou sugerir isso Tem um outro presente Que o Mercado Livre Tá dando Para algumas pessoas Vou falar isso No outro vídeo Que no caso É até ele mesmo Tá gerando o boleto Para a pessoa pagar Você pode pagar Agora parcelado No boleto Através do Mercado Livre Tá dando isso De presente Para algumas pessoas Tem um sortudo Que tão ganhando Isso aí de presente E é o seguinte Para você pagar É Meio mais utilizado Até hoje No caso Seria o Cartão de crédito Que é rápido Antigamente Você usava o boleto Você imprime o boleto E lá pagava Só que o boleto Demora até 5 dias Úteis Para poder cair na conta Aí você vai demorar Para o seu produto chegar O que acontece Você pode utilizar O cartão de crédito Hoje em dia E a forma mais rápida Após o cartão de crédito É O pagamento Na lotérica Através do convênio Um excelente pagamento Tem vídeo aí no canal Ensinando isso Vou deixar o vídeo Aqui na descrição Também Para vocês Poderem estar assistindo E para vocês Estarem aprendendo Como você se faz Isso Detalhe Para você comprar Através do convênio Você vai entrar Na sua conta Mercado Pago Você vai ir Nas opções Que eu vou mostrar Nesse vídeo E vai estar Vai estar Mandando adicionar dinheiro Vou estar mostrando As opções nesse vídeo Mas você só faz Isso através Sua conta Nunca De forma alguma De forma alguma De forma alguma Você vai pagar Convênio No CPF No CNPJ De outra pessoa Você só paga Através do seu Que dessa forma Seu dinheiro Está salvo Está resguardado Ali na sua conta Entendeu? Porque sua conta Vai ter sua senha Que é sua Que você não vai passar Para ninguém É E ali Vai estar Resguardado Na sua conta Que tem algumas Pessoas aí Que estão tomando Calote Tomando golpe Tem vendedor aí Mal influenciado Que está fazendo O seguinte Ele vai lá Gera o convênio Manda para o cliente Pagar O cliente Nunca viu o sujeito Mas nunca viu Na vida Aí manda para o cliente Pagar lá o convênio Falando que está com desconto Pode realmente dar um desconto Porque isso aí Não vai te cobrar tarifa Não vai te cobrar taxa Não vai te cobrar nada Por esse serviço Mas o que acontece Manda para o cliente Lá o cliente Recebe aquele código De convênio CNPJ Ou no CPF Da pessoa Ou da empresa E aí a pessoa Vai lá na lotérica Na maior boa fé Paga Pagou o dinheiro Está na conta Dessa pessoa Até mesmo Para aquele cliente Alegar É complicado Que vai ter que Caçar advogado Vai demorar E tem que ver o CPF De quem que é O CNPJ Até muitas vezes O vendedor ainda é malandro Fala que isso não é meu Me roubaram Entendeu Então muito cuidado Com essa parte Não caia nesse papo Esses vendedores ladrões Você tem que ir Da sua conta E da sua conta Você gerar Esse convênio No caso Esse tipo de pagamento Que é pela lotérica Gerou esse pagamento Pela lotérica Você vai na lotérica Você vai tirar um print No caso Na hora que for gerado Isso lá no seu celular Ou então no seu computador Você vai tirar um print Ou então vai tirar uma foto Se for no computador Vai levar aquele convênio Lá já com seus dados Tudo certinho A moça Atendente lá Da lotérica Vai pegar Vai fazer o depósito Para você Você vai chegar para ela E vai falar Eu vim fazer o pagamento Do convênio Mercado Pago Quem paga esse convênio Aqui E vai mostrar Ela vai saber Que é mercado pago Tem algumas ainda Que não sabem Então o pessoal Muito despreparado Algumas vezes A atendente Que já sabia Entra de férias A outra está por fora Aí então Pode acontecer De chegar no lotério Que eu não sei Não conheço Como é que faz Pode acontecer É uma coisa Que já teve Algumas pessoas aqui Falando Que aconteceu E tal Caso você tenha Já o cartão Mercado Pago Que é pré-pago Existe pessoas aqui Que já vejam Comentário Que utilizaram o cartão Lá A moça foi lá Conseguiu fazer o depósito Pode utilizar o cartão Mercado Pago Pré-pago também Isso aí você pede Cartão de graça Chega pra você Dentro de 20 dias úteis Então pode também Estar utilizando o cartão Para adicionar o dinheiro Isso aí vai de você Eu prefiro muito mais Gerar o código ali Do convênio Eu acho melhor Acho mais vantajoso Mas isso aí é de cada um Isso aí é de cada um Se na sua cidade A sua lotérica aceita Show de bola Se ela não aceita Gere o convênio Em qualquer caso Você nunca utilizou Essa opção Gere o convênio E se tem um cartão Leve o cartão Tenta pelo cartão Não foi? Pega o convênio No celular E faz o pagamento Resolvido sua vida Tá ok galera? Essa foi minha dica aí Como você escolheu O seu vendedor Como você está comprando Como você está evitando Fraude Tá bom? Espero que você assista Esse vídeo até o final Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sino Em caso de dúvidas Pode fazer comentário aí Que eu vou estar fazendo Algum outro vídeo Falando Pode fazer contato Pelo WhatsApp Instagram Se embora aí galera Vamos ajudar vocês Vocês vão dando like Vão se inscrevendo Vão mandando para os seus amigos Se inscreverem também Grande abraço galera E um bom dia Que agora é bom dia Aqui está fazendo frio gostoso Até logo galera E se você não tem Sua maquininha Lógico Não podemos esquecer Faça a compra Sua maquininha Que vai ter o link aqui embaixo Abraço